Olá, meus leitorizinhos, aqui é a Estéia, estamos chegando ao final do ano, parece que passou tão rápido, ao mesmo tempo tão devagar, tanta coisa aconteceu em 2016 mas com o término de um ano também começa um ano novo e por isso a gente tem várias oportunidades, aí 365 oportunidades pra mudar as coisas na nossa vida por isso eu decidi montar um projeto pra janeiro e dessa vez vai rolar, gente, eu sei que eu falo os projetos aí que acabam se perdendo no meio do caminho a gente vai conversar sobre eles em breve, em outro vídeo, mas então eu decidi montar esse projeto porque é uma coisa que eu queria fazer por mim e aí eu falei, por que não dividir com vocês? Então durante janeiro nós temos 31 dias e durante esses 31 dias eu vou dar 31 dicas de livros pra vocês pra vocês mudarem alguma coisa, pra colocar aquela meta que você tem em prática um livro pra você aceitar sua beleza, um livro pra você cozinhar aquele prato que você nunca tentou quem sabe aprender uma nova língua, quem sabe aprender um novo termo, aprender uma nova metodologia, um novo hábito parar de procrastinar, por exemplo então vão ser 31 dicas cada dia, uma dica diferente, de um livro diferente, te incentivando a tentar alguma coisa nova em 2017 se você gostou da ideia, quer participar, quer receber essas dicas, elas vão ser dadas por e-mail eu vou mandar um e-mail pra você todos os dias, cada um dos dias com livros diferentes e nesse link explicando o que é o livro, qual que é a meta, né, que ele visa atingir e onde você pode encontrar esse livro pra comprar e eu vou atrás dos melhores preços, tentar arrumar aí uns descontos, quem sabe, né, torçam, quem sabe eu consigo então pra que você tenha aí um mês recheado de inspiração se você quer participar, tem um link aqui no box de informações, bem embaixo do vídeo que é só você se inscrever nele e me dar autorização pra mandar esses e-mails pra você então a partir do dia 1º de janeiro, todo dia você vai receber uma dica de livro e quem sabe, se isso for muito legal, vocês curtirem muito a gente pode continuar tendo esse tipo de e-mail e fazendo cada mês um tema diferente não todos os dias, pra não encher a caixa de vocês de spam, né a ideia é que esse seja um mês específico, porque é pra começar o ano com o pé direito já, né mas a gente pode fazer durante os meses, né, cada mês com um tema diferente sei lá, um livro de romance, um livro por semana de romance, um livro de ficção até deixem a ideia de vocês aqui embaixo pra eu saber nos comentários o que vocês acham e caso vocês perguntem, isso é de graça, gente, tipo, você só vai ter que se inscrever lá deixar seu e-mail pra mim e seu nome e seu e-mail pra eu poder te chamar pelo seu nome, né quando eu te mandar um e-mail, o seu nome e seu e-mail pra receber essas dicas eu espero que isso ajude vocês, me ajude também alguns dos livros são livros que eu já li, livros que já me impactaram de uma forma positiva e outros livros que estão aí na minha wishlist pra que eu também tenha esses hábitos porque eu também sou uma pessoa que eu costumo cumprir quase tudo aí que eu coloco nas minhas metas de começo do ano acaba mudando, né, nossa vida nunca é o que a gente imagina que vai ser então tem várias surpresas boas e ruins que alteram as nossas metas mas eu costumo conseguir cumprir pelo menos aí 80% das metas que eu coloco pro início do ano e livro é uma coisa que acompanha a gente na nossa vida é uma coisa que abraça a gente de um jeito tão gostoso então por que não utilizar os livros para fazer com que a gente chegue nas metas que a gente quer mesmo que isso envolva livros, por exemplo tem um livro aí que tá na minha lista que é pra te ajudar a tentar um gênero novo de livro não vou contar qual é porque só se você assinar você vai saber vou fazer suspense mesmo e é isso, se você gostou da ideia então é só acessar o formulário que tá aqui embaixo e deixar seu e-mail pra mim mais uma vez eu falo, é de graça, isso não tem custo nenhum é só realmente pra que a gente comece juntos aí o ano de 2017 bem e se você ainda não me segue nas redes sociais eu vou deixá-las aqui pra você me seguir nas redes sociais cada rede social eu tento ter um conteúdo diferente então siga em todas pra que você receba todo o conteúdo, não é verdade? e é isso, eu espero que a gente se divirta durante esses dias e que as minhas dicas façam bem pra você que te incentivem realmente, te inspirem até o ano de 2017 bem legal um beijo e até o próximo vídeo um beijo